Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bicos se perguntam se nóis tá no furto Só deu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham, deu na teira Kevin Kut A conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila, lá é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser, já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser, já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Várias do lado querendo, só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bicos se perguntam se nóis tá num furto Só viu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanham, deu na teira Kevin Kut Na conta do sapro apliquei um pouco do vento 10k de caixinha se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila, lá é bola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser, já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nóis quiser, já que antes não tinha Royal e blue pra nóis tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitia